Oi gente, olha eu aqui de novo, no Etevaldo de novo. Etevaldo por sinal é filho do chicão, daquele que eu fiz o vídeo agora mesmo. Olha aqui que maravilha, ele trabalha muito com ofácio hidropônico. Estão vendo ali ó, raiz branquinho. Aqui o negócio é chique no último. Está vendo aqui ó, tudo em bancada, limpinho, não tem contato com o solo, não tem doença. Etevaldo é prova viva disso. Está aqui na luta diária. Viu? Está bom, valeu gente, um abraço, valeu para curtir, obrigado.